Mulher, o que será o lanche hoje, hein? Mulher, eu nem sei, vici. Nossa, Mária. E fala, bosta, que eu não tô aguentando teu barco, não. E sai perto de mim que tu tá com essa vaqueira grande. E não é pra fofinha, vai pra lá. Mulher, eu não vou com a sua casa. Eu só vim pra aqui pegar os lanches da prefeitura, visto que eu gosto. E esse teu cabelo, hein, tá modelado igual bostinha de cabra? É da sua conta, né? Tá bonito, né? Acabei de tonho e um... Cabelo de miojo vai vencido, ó. Eita, dona Anja, até que fim a senhora apareceu, né? Até que fim tu apareceu também, eu tô morrendo de fome. Se vocês tão com a fome de trinta, hein? Eu tô mesmo. Ela já pegou uma, bota aí. É muito, o prefeito só manda coisa boa. Pera aí, deixa eu falar. Vai deixar eu falar, se tu não traga a merenda. Tem um fone pra escola de papo só pra buscar a merenda. Se tem coisa alguma que o prefeito disse que ia dar, eu quero que você venha de real. Vocês dizem que não presta, mas não deixa um dia sem vir. E o prefeito lá no gabinete só falando, senhor, que a senhora tá inventando que tá buchuda pra não vir trabalhar. Que tá buchuda, não tá coente, não. Ah, tá lá, a culpa de ela. Me senti debaixo de um chuveiro. Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres. Eu tenho que ter o que fazer, não, hein? Eu tenho que ter o que fazer, não, hein? Eu tenho que ter o que fazer, não, hein? Eu tenho que ter o que fazer, só uma. Eu vou casar. Vai, segura, vai. E tu pensa que tu vai ganhar mais de que ela é uma também. E esse cabelo, Deus e mero, hein? Parece que é aquela menina também, Chico. O amor de que você estava cantando aí. Essa menina parece com uma perereca seca. E tu é gordo, parece com um perereco seco. Coitado. E tu tá alisando meu cabelo aqui pra que, peru? Tu paguei um pacote inteiro, eu não vou te dar, não. Não, não é modista, não. A conversa é essa. Toma, menino. Obrigada. Isso tudo é falso, bicho virulito. Pois é. Ei, dona Ângela, eu tô ligada na sua. Dá só uma noite pra levar o resto pra casa, que é o seu possível. Mulher, mas vou te dar três pra você ficar bem caladinha, bicho. Sim, Maria, só isso. Só a mulher, não. Vigim, bora. Vigim, Maria. Hoje ela trouxe a sacola e voltou com a sacola cheia. Deus. É tocho, dito. É uma também, não é mais de uma, não. André, deixa eu me catucar, inferno. O que é, mulher? Ah, gente. Pega e desabra de perto de mim. O Xero é um fraco, agora é outra menina fraca também. Ih, é um caçote. Vandré, desabra de perto de mim, pelo amor de Deus, que eu não aguento teu catucado mais, não. Que inferno. Faz que que dona Lúcia não ensinou bom modo a tu. Aquele marido dela também. Viste teu pai, não faz nada, não abre nem a boca. Pega, mulher, só tem isso. O outro é coxinha e tu é pastor, tu é pastor, ele é coxinha, sei lá. Eu, hein, que inferno. Epa, você só me deu um. Pensa que eu não tô ligada de você, não, hein? Eu lhe dei duas. Não, nem você, eu não fico falando da minha mãe e do meu pai, não, que eu sou irmão de André, viu? Eu sou mais fraco que ele, me dê logo um pacote. Mãe, pia, levando pra domar no seu tomar com café, que ela disse que não come por nem com bolacha seca. E tu, hein, bonitão? Gostei da cocada. É não, é sequilho. Não quer nada, homem. E pra que tu tá na fila? Oxê. Ih, não posso não, é? A porra é que tá indo embora. Tá com inveja, é? Eu não digo que aqui só tem fraco, tá rabão mesmo, meu Deus, nas minhas férias, muito boa. Saiu ele e entrou eu. Ah, pô, você entrou e vai ficar aqui, porque eu não vou lhe dar nada, bonitinha. Vai falar só, feioza. Tchau, tchau, tchau.